Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? O vídeo de hoje é para falar como a minha mãe morreu. Isso mesmo, gente. Não sei se vocês me acompanharam no primeiro vídeo do canal, mas eu falei que eu não tinha mãe, que a minha mãe tinha falecido e meu pai mora em Minas Gerais. Então eu vim contar um pouquinho para vocês, para quem tem curiosidade de saber o que aconteceu com ela, tudo, e contar um pouquinho da história dela, o que aconteceu antes, para vocês entenderem o final. Então por isso que é muito importante que vocês assistam o vídeo todo e principalmente assisto o vídeo todo para vocês verem a parte onde eu falo que a cartomante falou sobre a morte para minha mãe. A cartomante falou sobre a morte para ela. Então você precisa assistir o vídeo todo para poder entender tudo certinho, assistir o vídeo do começo ao fim, tá bom meus amores? Então vamos lá para o vídeo. Falar sobre esse assunto não é muito fácil, né gente? Mas já fazem seis anos que a minha mãe morreu, seis anos e alguns meses que ela morreu, faz um bom tempo já, mas mesmo assim é doído, né? Porque é mãe, mas tudo que eu e meu irmão tinha que superar, a gente já superou, a gente não aceita, né? Mas fazer o que? A vontade de Deus a gente tem que conformar, né? Essa é a palavra certa, tem que conformar, porque se foi o gosto de Deus, a vontade de Deus, que assim seja feito e que às vezes tenha sido melhor para ela também. A minha mãe era muito nova, gente, vou deixar a foto aí para vocês dela. Ela era muito nova, quando ela morreu, ela tinha 35 anos, 35 anos, seis anos atrás, mas em seis anos que ela morreu, ela tinha 35 anos, ela morreu de acidente de carro, mas eu vou contar detalhes para vocês, tá bom? Então não desligue aí, assiste até o final. Eu tinha 18 anos e meu irmão tinha 12 anos quando tudo aconteceu. A minha mãe, gente, a minha mãe foi casada com meu pai durante 17 anos, 16 por aí. Eles moravam nessa casa que eu estou atualmente, que a casa são deles, né? A casa é deles e eles moravam, morou aqui durante 17 anos. Aí, depois de 17 anos, eles se separaram, começaram a brigar, se separaram e meu pai foi morar em Minas Gerais. Depois de uns meses, eles voltaram, voltaram e meu pai chamou nós para morar com ele, morar com ele lá em Minas. Aí nós mudamos, né? Levamos todas nossas coisas para Minas e fomos morar lá com meu pai. A gente deixou essa casa alugada e fomos morar com meu pai lá em Minas. Mas aí acabou que não deu certo, eu e minha mãe não gostava da cidade, meu namorado foi, que é meu atual marido, né? Ele também foi. E acabou que ninguém gostou da cidade e meu pai e minha mãe continuaram brigando e eles se separaram novamente. Aí a gente veio embora. Mas, mas não podia vir para essa casa porque a casa estava alugada. Então, o que que meu avô fez? No fundo da casa do meu avô tem uma casinha. Aí ele falou, não, vocês ficam aqui o tempo que vocês acharem necessário e é bom que o aluguel da casinha lá de vocês, que é essa casa aqui, vai ajudar vocês o aluguel. Aí meu pai veio, ajudou a reformar a casa, pagou, deu a tinta para minha mãe, as coisas. Meu pai veio, ajudou a reformar a casa para a gente morar lá no fundo da casa dos meus avós. Então, a gente morou lá durante um bom tempo, né? Aí minha mãe arrumou outro namorado, que foi esse último namorado que ela estava. Arrumou esse namorado, ele era cobrador de ônibus, mas a vida da minha mãe com esse namorado sempre foi muito conturbada. Ele tinha a ex-mulher dele, ele era separado, mas ele vivia de rolo com ela, vivia de rolo com a minha mãe, queria, tipo, ficar com as duas, entendeu? Então, isso aí atrapalhava muito o relacionamento dele com a minha mãe. Minha mãe não aceitava. Então, era bem conturbado a vida deles. E a minha família sempre foi de frequentar assento espírito, gente. A gente sempre gostou disso. Frequentar assento espírito, cartomante, essas coisas assim, de ver futuro, essas coisas. Aí toda vez que a minha mãe brigava com ele, toda vez que eles brigavam, minha mãe procurava uma cartomante. Eu acho que ela já foi nessa cartomante que falou sobre a morte. Ela foi, eu acho que, umas três vezes já, nessa cartomante. E essa cartomante, ela tinha que levar fotos de pessoas que ela queria mesmo, sabe? Ela levava a minha, do meu irmão, do meu namorado, do namorado dela, meu pai, levava fotos de todo mundo. Levava as fotos e pelas fotos a mulher ia falando da vida da gente, sabe? Aí chegava lá, toda vez que ela levava foto do namorado dela, a mulher falava que não gostava, não ia muito com a cara dele. Que falava que via coisas muito ruins com ele. O que não gostava. Ela pegava e virava a foto dele sempre de cabeça pra baixo. Aí minha mãe teve um dia que perguntou por quê, né? Ela falou assim, ó, eu vejo muita coisa ruim com ele. Eu vejo que se você ficar com ele, eu vejo morte entre vocês dois. Um de vocês dois vai morrer se vocês continuarem junto. A vida de vocês não é junto. Então, se vocês tentarem ficar junto, um dos dois pode morrer. Tá, tudo bem. A mulher falou isso. Minha mãe foi embora, contou pra gente, mas ela, tipo, tava na cabeça, né? Porque minha mãe já tava querendo largar dele, por causa desse rolo da ex-mulher dele. E eles brigavam demais. Aí minha mãe falou assim, ai, às vezes se eu largar dele, ele vai se matar. Ah, né? Se eu largar dele, ele vai se matar, né? Na cabeça da minha mãe era isso. Mas nunca se passava na cabeça dela que ela poderia morrer. Tá, tudo bem. Então, só pra vocês saberem, né? Que aí eles brigavam demais. Aí eu tava desconfiada que ele batia na minha mãe. Que ele batia na minha mãe porque minha mãe parecia com uns buracos na cabeça, roxo pelo corpo. Aí na cabeça ela falava que era produto, que ela passava um cabelo pra alisar. No corpo ela falava que batia. Ai, eu bati no carro, braço. Ai, eu bati na cama, perna, entendeu? Eram sempre essas desculpinhas. Mas a gente nunca confirmou nada que ele batia nela. Eu nunca vi nem nada. Mas a gente desconfiava. E ela sempre me ligava chorando, gritando, pedindo socorro, sabe? Aí eu até mandava, ligava pros meus tios ir lá, ver o que tava acontecendo. Chegava lá e eles estavam de boa. Ou pelo menos fingindo que tava de boa, sabe? A gente ficava preocupado, todo mundo sempre desconfiado com a situação dele. Então eles sempre viveram mal. E eu comecei a pegar a birra dele, sabe? Muita raiva dele. Por causa da situação que eu via, sabe? Aconteceu muitas coisas que eu acho que não vem ao caso falar aqui. Mas aconteceram muitas coisas que me deixaram frustrada e eu não gostava dele. Que nem na cara dele eu olhava mais, sabe? Por muitas coisas que iam acontecendo. Aí por esse motivo, a minha mãe resolveu morar com ele. Aí chegou numa sexta-feira, que foi o último dia que eu vi minha mãe. Ela falou assim, vá, eu vou morar com o Ronaldo. Eu tô arrumando minhas coisas e eu vou morar com ele. Falei, mãe, mas e o Felipe? O Felipe tem 12 anos, é uma criança. Ai, você cuida dele e tal. E eu e minha mãe trabalhava juntas, sabe? Nós trabalhava de colar peça, fazer sapato. Aí ela falou assim, não, mas todo dia eu vou vir aqui ver ele. Porque eu vou passar aqui pra poder te pegar pra gente pro serviço. Levo o Felipe pra escola e todo dia eu vou ver ele. Porque tá difícil a situação aqui entre vocês, não sei o quê. Aí pra não arrumar mais confusão, eu prefiro ir lá morar com ele. Falei, ai mãe, você é maior, você sabe o que você faz. Já te dei muito conselho. Não adianta, tal. Conversei com ela, né? Mas fiquei muito nervosa com aquilo ali dela sair de casa, sabe? Deixar nós dois, eu e meu irmão, que somos só nós dois, né? De filho. Deixar nós dois pra poder ir morar com ele. Então ele me deixou muito chateada porque, tipo, era um homem que não valia a pena. Sabe? Momento algum ele valia a pena pra ela poder ter feito isso. Mas tudo bem. Ai toda sexta-feira também eu arrumava minhas coisiguinhas pra casa do meu namorado, né? Eu vinha pra cá aqui. Hoje é o meu atual marido. Aí eu ficava aqui na sexta até no domingo. Aí a minha mãe trabalhava no final de semana no salão e ficava com o namorado. E meu irmão ia todo final de semana. Minha mãe fazia ele ir todo final de semana pra um sítio com a minha avó, sabe? Todo final de semana. Minha mãe punha ele pra ir, tadinho. Que até tinha vezes que ele nem queria ir, mas ela fazia ele ir. Porque ela tinha que trabalhar e queria ficar com o namorado também. Então ela fazia ele ir. Ele ia na sexta e voltava no domingo também. Aí na sexta-feira aí ela falou isso pra mim. Aí ela arrumando as coisas dela. Eu também tava arrumando as coisas pra mim. Já vim pra casa do meu namorado, né? Arrumando as minhas coisas. E eu muito chateada com aquilo. Aí ela carregando as coisas. Ela levou um pouco de roupa, um pouco de sapato, um pouco de cada coisa dela lá. Colocou dentro do carro. E me pediu ajuda. Falou, vai, me ajuda a pôr esses trem dentro do carro? Aí eu peguei, né, mesmo nervosa com ela. Ajudei ela a colocar as coisas. Coloquei lá dentro do carro. Fechei o portão da minha avó. E entrei pra dentro. Cheguei na metade do corredor, gente. Eu juro pela vida do meu filho. Eu juro pela vida do meu filho, gente. Eu cheguei na metade do corredor. Me deu um aperto no coração, sabe? Tipo, que eu tinha que voltar pra poder abraçar a minha mãe. Porque aqui em casa nós é assim, sabe? Eu não gosto de brigar com meu irmão. Não gosto de brigar com meu pai. Não gostava de ficar brigada com a minha mãe. Então, eu sempre tive isso daqui. Então, é o que a gente tem que resolver na hora. Abraçar, beijar e falar que ama. E eu senti isso na hora, sabe? Na metade do corredor. Eu nem falei tchau pra ela, né? Fechei o portão e entrei. Na metade do corredor, eu tive que voltar. Abri o portão e abracei ela. Abracei forte. Falei assim, mãe, te amo. Te amo. Vai com Deus. Aí, a minha mãe falou assim... Aí, ela me abraçou, sabe? Aqueles abraços gostosos de mãe, sabe? Ela me abraçou muito forte. E falou, filha, a mamãe também te ama muito, 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 muito. Sabe? Tipo, que era o que ela fazia comigo e com meu irmão. Ela sempre dava esses abraços. E falava isso. Aí, eu falando que eu amava ela e tal. Aí, meu avô tava até na janela e riu. Você, seis, duas, baixinha, hein? E começou a rir. Aí, ela pegou e entrou dentro do carro e foi. Mas, mal sabia eu que era o último dia que eu tinha, que eu ia ver minha mãe, né? Então, aí ela foi, eu entrei pra dentro, acabei de arrumar minhas coisas. Arrumei as coisas do meu irmão ir pro sítio, com a minha avó. E eu vim pra cá, pra casa do meu namorado, né? Pra cá que eu falo porque a casa do meu namorado, né? Que era do meu marido, onde ele morava com os pais dele, é perto aqui de casa. Então, por isso que eu falo pra cá. Aí, eu arrumei as coisas e vim. Passei o final de semana aqui. Aí, meu irmão também foi com a minha avó. Aí, no sábado, no sábado, eu acho que foi depois do almoço, de tarde, minha mãe me ligou. E falou assim, vá, eu tô terminando de trabalhar aqui no salão. E o Ronaldo me chamou pra ir pro rancho com ele. Vai eu, duas amigas minhas, no meu carro. E no carro dele, vai ele e um rapaz. Aí, cabe vocês. Vocês não querem ir? Chama que eu vim pra ir. Falei, mãe, eu não vou. Eu não converso com o Ronaldo, então eu não vou. Eu não quero ir, não. Aí, ela se insistiu, sabe? Falei, não, eu não quero ir, não. Ela falou assim, ó, então eu vou voltar só na segunda-feira de manhãzinha. Então, eu vou ligar pro... Eu vou ligar pra sua avó. Porque a hora que ela vem no domingo, ela deixa o Felipe com você. Você olha ele pra mim? Que na segunda-feira eu tô aí. Falei, não, mãe, eu fico com ele sim. Aí tá, ela desligou. E ligou pra minha avó, falando que a hora que a minha avó viesse no domingo, era pra deixar meu irmão comigo. Aí, chegou no domingo, minha avó veio, deixou meu irmão comigo. Aí, minha mãe desligou o telefone, né? Aí, no domingo, minha avó deixou meu irmão comigo. Aí, chegou de noite, meu sogro veio, levou nós lá na casa da minha avó, onde nós morava lá no fundo. E ficou eu, meu namorado e o meu irmão lá. Aí, nós dormíamos, jantou, dormiu. No outro dia de manhã, eu acordei bem cedinho. Pus meu irmão pra ir pra escola. E meu marido, o meu namorado, que é meu marido hoje, né? Ele saiu, veio embora pra casa dele. E eu fiquei lá sozinha. Minha avó tinha ido pro centro, resolveu uns negócios. Meu avô tava trabalhando. Minha tia trabalhando. O meu tio mais novo também tava trabalhando. E a minha tia mais nova tava pra escola também. Então, não tinha ninguém em casa. Eu tava sozinha. Aí, de repente, eu comecei a escutar batendo palma lá no portão. Batendo palma e chamando, mas eu não saí. Que eu tenho muito medo, sabe? De ficar sozinha, esse tipo de coisa. Aí, escutei, chamando, mas não saí lá. Aí, de repente, a vizinha do lado, uma senhorinha vizinhada da minha avó lá, começou a me chamar. Abriu o portão e entrou lá no fundo. Começou a me chamar. E quando ela me chamou por nome, eu peguei e saí. Ela falou assim, filha, vem aqui que tem um homem e uma mulher aqui querendo conversar com você ou com quem estivesse na casa. Que a sua mãe sofreu um acidente de carro. Aí, eu já saí, né? Desesperada lá fora. E aí, sabe quando você sai e a pessoa, tipo, fica te olhando com cara de dó, com cara de pena? Falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Aí, primeira coisa que eu cheguei lá fora, eu falei, como que tá minha mãe? Minha mãe tá bem? Aí, ele falou assim, ó, tem alguém aí com você? Não tem ninguém? Tem como você ligar pra alguém vir pra cá? E eu achando estranho, eu falei, não, não tem. Eu tentando ligar, não dava certo. Eu falei assim, como que a minha mãe tá? Minha mãe tá bem? Aí, ele falou assim, não, sua mãe tá bem. Mas eles sabiam que ela já tinha morrido, sabe? Aí, ele falou, não, sua mãe tá bem. Só tenta conversar, ligar pra alguém. Eu só vim aqui pra dar o recado mesmo. Sua mãe tá num hospital lá de Ituverava, que minha mãe sofreu um acidente entre Ituverava e uma outra cidade próxima lá, que eu esqueci o nome, gente. Jeriquara. Entre Ituverava e Jeriquara, que a minha mãe sofreu um acidente. Aí, levaram ela pro ML de Ituverava. Aí, falou assim, ah, ela tá no hospital de Ituverava e tem que ir alguém lá, né? Pra ficar lá, pra dar a entrada e tal, tudo certinho. Aí, eles foram embora, eu tentando ligar pra todo mundo, mas não dava certo. Eu liguei pro meu namorado, ele pegou, voltou pra ficar comigo. Aí, nisso, com o meu namorado, voltou. Aí, começaram a tocar o telefone e eu já muito triste. Ele que tava atendendo o telefone e numa dessas ligações, era o namorado da minha mãe ligando pra falar que ela tinha falecido. Aí, meu namorado já sabia, mas ele não sabia como contar pra mim, sabe? Mas não me contou nada. Aí, o telefone tocando, tá da hora, de pessoas ligando, perguntando, mas eu não sabia de nada. Quem tava atendendo o telefone era sempre meu namorado, então eu não sabia de nada. Aí, de repente, chega o meu tio mais novo, sabe? Gritando, chorando. Aí, eu até pensei... Aí, o sal correndo, gritando na rua, chorando, sabe? Aí, eu pensei comigo, falei pro meu namorado, falei, Nossa, mas por que que o Júnior tá assim, né? Minha mãe só tá no hospital. Então, era porque eu não sabia ainda, né? Aí, eu fiquei por entender. Aí, na hora que o meu tio começou a chorar e gritar e saiu pela rua, Aí, o meu namorado me contou, falou assim, Bah, sua mãe morreu. O Ronaldo acabou de ligar aqui, falando que ela morreu. Nisso que ele falou, gente, o meu mundo acabou. Na hora, sabe? Eu já caí no chão, chorando muito, sabe? Sem acreditar. Eu peguei e já saí correndo. E fui lá na cama dela, abracei as coisas dela, a roupa que tinha lá ainda, o ursinho que ela gostava. Eu já abracei, fiquei lá chorando, 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 Pedindo pra Deus que seja tudo mentira, tudo aquilo que tava sendo falado pra mim, sabe? Aí, depois veio meu tio, que tava chorando também, Me abraçou, ficou lá comigo. E nós ficamos lá um pouquinho e tals, né? Aí, depois a gente foi contar pra minha avó. Aí, foi chegando, os parentes, tudo, né? Pra poder contar. Aí, tava precisando de gente pra ir lá no ML de Tuberava Pra poder reconhecer o corpo, dar entrada pra poder liberar o corpo. Aí, foram dois tios meus pra ir lá liberar. E eu sem acreditar, gente. Aí, a próxima parte era contar pro meu irmão. Como contar pro meu irmão? Ele tava na escola. Então, o que que eu fiz? Eu liguei pro meu pai, avisando da morte da minha mãe. E falei pra ele como que nós contava. Ele falou assim, não, espera eu chegar. Eu tô indo, correndo pra ir. Espera eu chegar, que eu vou buscar ele na escola. Aí, acabou que não deu tempo do meu pai chegar, Antes do meu irmão sair da escola. Aí, deu o horário do meu irmão sair da escola. Eu peguei e pedi pro meu namorado ir lá buscar o meu irmão na escola. Ele falou assim, ó, leva pra sua casa. E fala que daqui a pouco a gente vai buscar ele. Pra dar tempo do meu pai chegar e contar pra ele. Que eu não queria dar essa notícia pro meu irmão. Meu irmão era muito apegado à minha mãe, sabe? Ele era tão apegado, gente. Que tipo assim, ele não dormia antes da minha mãe lá da boa noite abraçar, beijar ele, sabe? Se a minha mãe saísse na esquina, meu irmão já tava ligando atrás. Mãe, cadê você e tal? Então, eu não queria dar essa notícia. Não queria dar essa notícia pro meu irmão. Aí, meu namorado fez o que eu pedi. Meu pai chegou, abracei ele, desabei, sabe? Aí, a gente foi, veio aqui na minha sogra buscar o meu irmão. Aí, meu irmão já veio. Meu pai falou assim, abraça a sua irmã, filho. Abraça a sua irmã. Aí, o meu irmão, né, Felipe, me abraçou. E falou assim, o que que aconteceu, vá? Cadê minha mãe? Primeira coisa que ele falou, sabe? Aí, sem saber, ele já começou a chorar. Entrou no carro. Aí, meu pai parou na rua da frente. E falou assim, ó, vocês vão ter que ser fortes. Vai ter que cuidar um do outro. E falou tudo pro meu irmão, que a minha mãe tinha falecido. Meu irmão começou a chorar muito, sabe? Dar soco no carro. E chorando muito, chorando muito. Tá, e a gente foi lá. Voltou lá pra minha avó. Já tava cheia de parente. Aí, já tava só esperando já liberar o corpo. E eu com aquele sentimento que, tipo assim, gente, não, é mentira. Deve ser pegadinha. Ou que, não, deve ter alguma possibilidade dela levantar dali, né? Levantar, ressuscitar lá no ML. Deve ter alguma possibilidade. Não é possível. Isso não tá acontecendo com nós. Você sempre... É... Você sempre vê acontecer com o vizinho. Com o parente de fulano. Na televisão. Mas nunca na sua casa. Você nunca imagina que você vai perder sua mãe. Ou alguma coisa parecida, né, gente? Você nunca imagina. Mas, infelizmente, aconteceu. Aí, a gente foi pro local do velório. Eu tava lá. Já tava todo mundo esperando o corpo. Eu tava lá do lado de fora. Segurando numa... Chorando muito, sabe? Segurando na grade do lado de fora. Aí, eu... Eu vi a funerária chegando. E aquilo ali, sabe? Eu desabei. Já comecei a tremer. Que a funerária chegou. E eu não conseguia soltar a grade do lado de fora lá da funerária. Do negócio lá que vela lá, sabe? Que fica velando o pessoal. E eu grudei naquilo ali que eu não conseguia entrar pra dentro. Porque eu não queria ver minha mãe naquele estado. Minha mãe linda, nova, feliz. Porque, apesar dos problemas, minha mãe era muito feliz. Ela não transparecia nada que tinha problema. Que tinha alguma coisa, sabe, gente? Ela não parecia nada. Ela tava sempre rindo, feliz, nova, bonita. Eu não queria ver ela daquela forma. Mas, eu fiquei ali por alguns minutos, chorando. E vendo o pessoal chorar, gritar lá dentro. E meu irmão, mesma hora que a funerária chegou, ele já chegou e já entrou pra dentro, sabe? Grudou naquele caixão ali e ficou ali por horas. Ficou ali por horas, olhando a minha mãe, sem acreditar, sabe? Por horas, meu irmão ficou ali. Aí, eu criei coragem, entrei pra dentro. Abracei ele e ficamos lá por vários momentos, juntos, sabe? Nós não saíamos de perto lá pra nada, pra tomar água, pra ir no banheiro, pra fazer nada, gente. Nós ficávamos ali do lado, tipo, sem acreditar, sabe? Que aquilo ali tava acontecendo. Sem acreditar que ela tava ali, sabe? A gente não acredita. E o outro pior momento, a gente ficou ali, né? Meu pai custou tirar a gente dali da noite, porque a gente ficou o dia inteiro sem comer, né? Desde quando descobriu, de manhãzinha até a noite, a gente não comeu nada, nem bebeu água. Meu pai custou tirar a nós dali do local pra poder levar pra comer alguma coisa, pra dormir. Aí, a gente acabou indo por canseira já, já tava cansada. Mas, acabou que a gente nem dormiu direito. No outro dia de manhã, a gente já tava de pé, chamando meu pai pra poder aproveitar cada momento, cada segundo com a minha mãe. Aí, o outro momento, o pior, foi quando eles tiram o caixão pra poder levar pro cemitério, né, gente? Que aí eles fecham o caixão. Naquele momento ali, o meu sentimento pelo meu irmão mudou completamente. Aquele sentimento de ficar brigando, que o irmão briga mesmo, sabe? Acabou naquele momento ali, porque eu vi que aquele momento, eu teria que cuidar do meu irmão mais novo, do meu bebê, que era assim como... Aquele momento ali, era esse sentimento que eu tinha, sabe? De cuidar do bebê que era da minha mãe, e eu teria que cuidar e fazer da mesma forma tudo que ela fazia por ele. Eu fazer, entendeu? Então, naquele momento ali que eles estavam fechando o caixão, eu comecei a chorar muito e procurar pelo meu irmão. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Ajuda ele. Ajuda ele, sabe? Eu chorava, gritava, mas eu não conseguia ver ele, porque tinha muita gente. Aí, só escutei alguém falando assim, não, vai estar lá com seu pai. E naquele momento ali, eu vi que eu tinha que cuidar dele, fazer tudo que a minha mãe fazia por ele, sabe? Aí, fomos pro cemitério, aí chegou lá a outra parte difícil, né? Você vê o pessoal cavando, limpando o buraco pra depois sua mãe. É um momento muito difícil. Quando eles foram colocar, sabe? Minha mãe lá dentro do caixão, foi um momento que eu, tipo, eu saí de perto na hora, eu não vi, não quis ver. Não quis ver. Meu irmão ficou o tempo todo, enquanto não jogou a última terra em cima, o último vaso de flor em cima. Enquanto a última pessoa não saiu dali, meu irmão não saiu, sabe? E eu não quis ver essa cena, não quis. Quando eles foram por o caixão lá dentro, eu já saí de perto, já fui lá pra fora, eu não quis ver, de maneira alguma. Eu não quis ver, gente. Então, agora, gente, eu vou contar pra vocês como que foi, né? Que eu contei tudo e acabei não contando nada, né? Contei como eu fiquei sabendo, o velório, as nossas emoções, o que aconteceu no dia. Agora eu vou contar pra vocês como que foi realmente o acidente, o estado que ela ficou. A minha mãe, ela saiu bem cedo, lá do rancho que ela tava, e isso foi relato da menina que tava com ela, que me falou, lá no velório. Tinha duas meninas com ela, duas amigas dela, e ela pegou e falou, falou assim, Valéria, eu só torci o braço, a menina que tava com nós, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Falei, mas o que que aconteceu? Ela falou assim, ó, nós saímos, era umas seis e meia, nós saímos lá do rancho, e nós tava na rodovia, conversando, e minha mãe sempre corria muito, muito, muito mesmo, sabe? E tem bastante curva, em rodovia sempre tem, né? E ela falou assim, sua mãe corria muito, ela sempre correu. E nós conversando, e batia muito sol, porque era muito cedo, aquele sol forte, sabe? Aí sua mãe foi fazer uma curva, aí o namorado da minha mãe vinha atrás em outro carro com o amigo dele, e minha mãe na frente, né? Aí sua mãe foi fazer uma curva, e eu só vi quando o sol bateu na cara da sua mãe, e ela gritou, ela gritou, e na hora que eu vi, o carro já tava capotando, o carro já tava capotando, e nós fomos parar perto de um canavial. Tem muita plantação de cana, sabe? Lá pra esses lados de lá. Em seguida, o namorado dela, o Ronaldo tava vindo atrás, e parou o carro. Aí perguntou pra nós, cadê sua mãe? Que ele olhou dentro do carro, sabe? E não tinha encontrado ela, e nós também não sabíamos onde que tava ela. Então, até aí, foi o que a colega dela, a amiga da minha mãe, falou. Aí agora eu vou falar os relatos do namorado da minha mãe, como ele encontrou a minha mãe, que ele falou lá no velório. Aí ele falou que procurou a minha mãe dentro do carro, minha mãe não estava lá. Aí ele foi procurar ela, ela tava jogada no meio da rodovia. Tava jogada lá no meio da rodovia, com bastante sangue, era sangue saindo pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelo olho, sabe? Era muito sangue saindo. Ele falou que ela tava com um buraco na testa, até dá pra ver no caixão, sabe? Ela no caixão, que eles tiveram que fazer enxerto na testa dela, tirar a pele de algum lugar e posto na testa, que tipo, arrancou um pedaço, assim, sabe? Ele falou que ela perdeu todos os dentes, que ela tava sem nenhum dente na boca. Ela quebrou o ombro, sabe? o braço e esse osso do ombro tava pra fora. Parece também que quebrou as duas pernas, sabe? E ela tava num estado muito triste, que a minha mãe não merecia ter morrido dessa forma, sabe? Nossa, gente, ela tava, pelo jeito, ela tava num, num estado muito crítico, sabe? Aí ele falou que puxou o rosto dela, assim, e ela com muito sangue, saindo muito sangue, toda machucada, né? Toda ralada, que sem essa parte, que se arrancou a pele. E a minha mãe tentando falar alguma coisa com ele, aí antes dela morrer, ela tentando falar alguma coisa, aí só saiu lágrima do olho dela, aí ela morreu, ela tava tentando falar alguma coisa pra ele. E no papel, gente, eu não lembro o que que fala, como que fala, no, lembrei, no testado de óbito dela, tá falando que a minha mãe estourou quase todos os órgãos por dentro, sabe? Por esse motivo, a quantidade de sangue que ela tava tendo naquele momento, que ela estourou, que a possibilidade dela sobreviver não era nenhuma, pelo estado que ela tava, não tinha possibilidade nenhuma de sobreviver. E aí eu te pergunto, gente, minha mãe chamou eu pra ir, chamou meu irmão pra ir, e se nós tivéssemos ido? Mesmo que nós tivéssemos sobrevivido, tivesse visto ela naquele estado, gente, jamais, jamais, essa dor que a gente sente hoje, estaria triplicada por ver ela naquela cena, né? Então eu dou graças a Deus que pelo menos nós não foi, nós não viu essa cena. Que Deus foi tão bom que não deixou os filhos dela ver essa cena. Infelizmente, tudo aconteceu, né? Do dia pra noite, eu tive que cuidar do meu irmão, porque meu irmão não quis ir embora pra casa do meu pai. Meu pai voltou pra Minas, ficou uma semana aqui com a gente, depois da morte. E meu irmão não quis ir embora, porque meu irmão era muito apegada a mim e a minha mãe, né? Que ficou muitos anos morando comigo e com ela. E meu pai sempre morou em Minas, né? Depois da separação. e meu irmão não quis ir embora. Então, o meu namorado, que hoje é meu marido, ele me ajudou muito nessa etapa da minha vida, sabe? Que eu tinha apenas 18 anos e tive que do nada crescer, aprender tudo que eu não sabia, não tinha aprendido. Eu tive que aprender do dia pra noite, cuidar do meu irmão, sabe? Cuidar. Eu já cuidava da casa, mas tinha muita coisa que eu não sabia. Tipo, cozinhou um feijão, tive que aprender sozinha, sabe? Muita coisa. Da noite pro dia eu tive que amadurecer totalmente a minha cabeça, tudo, sabe? Poder cuidar do meu irmão. E as partes mais tristes também foi depois da morte dela, tudo, que tudo que a minha mãe fazia com o meu irmão eu tinha que fazer com ele, tadinho, pra ele não sentir tanta falta. Ele ia dormir, aí eu via que ele tava chorando, aí ele colocava na cabeceira da cama dele, assim, uma foto dela pendurada. Eu falava assim, enfim, não deixa essa foto aí, essa foto vai te machucar, não deixa ela ir. Porque se você ficar triste, chorando, às vezes você vai dormir chorando, pensando nela, isso vai deixar ela triste também. Então, tira essa foto daí. Ele falou, tá, eu não tô triste não, eu não tô triste não, sabe? Mas chorando. E ele chorava toda noite, eu deitava com ele, eu deitava com ele, falava, não fica assim, filho, você vai ter que ajudar a cuidar de mim, você tem que cuidar de mim, você tem que ser forte. E eu falava pra ele, sabe? E eu chorando também, então, e ele tentando me dar força, e eu tentando dar força pra ele, e até que eu consegui tirar essa foto lá, da cabeceira da cama dele, sabe? Tirei essa foto de lá, mas toda noite que eu via que ele tava chorando, eu ia, eu deitava com ele, até ele dormir, falava que eu amava ele, abraçava ele, sabe? Tadinho. E minha mãe morreu muito próximo do dia das mães, minha mãe morreu dia, não sei, gente, ai, nem me lembro agora, ela morreu dia das mães, a data do dia das mães, porque o dia que a minha mãe morreu, eu jamais vou esquecer, né? Minha mãe morreu no dia 12 de março, de 2012, às seis e meia da manhã, foi o dia e o horário que a minha mãe morreu, então eu jamais vou esquecer, sabe? O nosso primeiro dia das mães foi muito triste, gente, muito triste. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham entendido o vídeo, espero muito que vocês tenham assistido o vídeo, do começo ao fim, desculpa por às vezes falar demais, e se inscrevam no meu canal, gente, dê um like no vídeo pra poder me ajudar, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho pra poder me ajudar também, eu agradeço demais por vocês estarem me acompanhando, assistindo os meus vídeos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. um grande beijo, 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 Obrigado.